Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal WR Filmes, meu nome é Wesley Ramos e nesse vídeo vou falar sobre o filme Os Primeiros Soldados filme que está disponível no Festival do Rio, que começou hoje no dia 9 de dezembro acompanhe e coloque esse filme na lista, entre outros vou dar aqui a minha crítica sobre esse filme por mais que eu não vou participar do Festival do Rio afinal de contas eu moro em São Paulo e devido ao meu trabalho não vou conseguir me deslocar, não vou conseguir assistir o festival já que o festival é 100% presencial eu infelizmente não vou conseguir participar do festival em todo caso eu consegui ter acesso a alguns filmes aqui em São Paulo algumas distribuidoras forneceram os filmes para a gente para a gente acompanhar, inclusive já no vídeo do próprio Festival do Rio eu já mencionei diversos filmes que estiveram no Festival que estão no Festival do Rio, também passaram pela Mostra de Cinema de São Paulo então é só acompanhar aqui lá no mês de outubro, aqui no Youtube que vocês conseguem ver aqui bastante filmes que eu já assisti e que vai estar presente no Festival do Rio bom, sem enrolação, o filme da vez é Os Primeiros Soldados o filme de Rodrigo de Oliveira Os Primeiros Soldados é um pouco complicado passar a sinopse desse filme basicamente acompanha a virada do ano de 1983 e acaba acompanhando um pouco da atenção do grupo LGBTQIA+, no início da epidemia de AIDS é um filme bem interessante o filme tem elenco formado pelo Johnny Massaro, Renata Carvalho, Vitor Camilo Clara Chauves, não sei como é que se fala, a pronúncia correta Alex Bonini e Igor Campagnaro então o filme acompanha ali o filme é dividido em duas partes a primeira parte nós acabamos conhecendo ali um pouco do Suzano que é interpretado pelo Johnny Massaro ele que é um jovem muito intimista é um jovem muito retraído ele está ali junto com a sua irmã e junto com o seu sobrinho se não me engano, sobrinho e a gente vê o Johnny bem intimista muito pensativo, distante ele que basicamente se afasta ali da sua família tem algo ali para esconder para mim, não sei se você já sabe se acompanhando os vídeos anteriores mas eu não gosto de ler sinopse ou de ficar vendo trailers antes de assistir o filme eu gosto da surpresa eu gosto de acompanhar a história no próprio filme então para mim sobre a questão de tratar do início da epidemia da AIDS para mim era novo não acompanhava então para mim ao acompanhar a história do Suzano um jovem muito intimista que de certa forma ao invés de se aproximar da sua família da festa dos seus colegas dos seus amigos na virada do ano ele pretende se afastar de todo mundo e isso para mim acabou sendo intrigante logo no começo para tentar lhe acompanhar tentar entender o que se passa o que está acontecendo por qual motivo ele está desse jeito com pensamentos com pensamentos com pensamentos tristes com pensamentos melancólicos até mesmo depressivos então a gente acompanha o personagem Suzano logo na primeira parte da história na primeira parte do roteiro é um jovem que está muito muito distante se afasta mesmo de todas as pessoas ao seu redor ele está machucado ele está ferido e a gente aos poucos tenta acompanhar tenta entender o que se passa por qual motivo a pessoa que está à sua volta no qual quer bem dele no qual quer se aproximar dele ele busca esse distanciamento ele busca essa ele busca se afastar inclusive ele dá até algumas desculpas de que vai com o namorado que é francês e tudo mais ele dá algumas desculpas que vai passar o Réveillon em outro lugar distante enfim ele dá desculpas justamente para afastar das pessoas que estão próximas a ele e a gente acompanha logo nessa primeira parte um personagem o personagem Suzano bem machucado bem ferido com tudo o que está acontecendo e aos poucos a gente vai vai entendendo do que se passa em um certo momento onde ele acaba entrando mesmo numa boate e ele acaba espalhando fotos fotos que são manchas do seu próprio corpo e aí fecha a primeira parte e abre a segunda parte do filme que é justamente acompanhar que inclusive pode ser até mesmo a melhor parte do filme essa segunda parte no qual a gente acaba acompanhando o próprio personagem Suzano junto com a transexual Rose e do videomaker Humberto a Rose interpretada pela Renata Carvalho e Humberto interpretado pelo Vitor Camilo eles que estão em um uma espécie de sítio uma espécie de fazenda e eles acabam ali se unindo para conviver ali juntos se ajudar nesse momento muito delicado já que eles estão com a AIDS e acabaram tendo os primeiros sintomas que é o sarcoma que são manchas que são espalhadas pelas suas peles então eles acabam se unindo ali para tentar sobreviver para tentar se ajudar nesse momento muito delicado na vida deles que eles não sabem ali quando é que até onde eles vão viver não sabem de nada sobre a AIDS não sabem de nada sobre essas manchas há pesquisas há muito muitos falam sobre muitos falavam do que se tratava mas nada nada conclusivo até mesmo recebendo medicamentos da França para tentar mesmo para tentar mesmo encontrar uma solução mas é algo muito novo algo muito muito incerto e a gente acaba acompanhando esses esses três jovens no sítio tentando se ajudar ao mesmo tempo manter as esperanças e se ajudar nesse momento muito delicado é a melhor parte do filme que a gente acaba acompanhando mesmo essa reflexão que os personagens acabam tendo é uma forma que eles tentam se ajudar por mais que eles estão ali como se fosse uma bomba relógio prestes a explodir perdes a perder as suas vidas então a questão da angústia mesmo nesses últimos minutos a angústia de não saber o que é isso de não saber os sintomas ou não saber todos os sintomas e também não saber exatamente qual que é o tratamento e isso acaba angustiando ainda mais esses personagens que eles buscam ali ser ajudado algo muito sincero algo muito delicado e que o Rodrigo o diretor roteirista Rodrigo de Oliveira conseguiu fazer isso muito bem a primeira parte para mim foi muito boa que é justamente mostrar um personagem que está ali em conflito consigo mesmo se afasta das pessoas ao seu redor e a gente não sabe exatamente por qual motivo ele se afasta mas já nessa segunda nessa segunda metade a gente entende do que se trata a gente entende as angústias as aflições e é uma forma dele se afastar das pessoas que basicamente estão bem não estão com não estão com ainda não estão com sintomas e ele acaba se unindo aos amigos no qual estão sofrendo junto com ele estão com sintomas e para se ajudar para viverem junto esses últimos momentos é algo muito muito sincero as atuações de Johnny Massaro é incrível é bem intimista ele conseguiu mostrar ali a delicadeza do personagem em conflito consigo mesmo numa completa angústia claro que ele não é só ele que chama atenção dentro do próprio filme o trio que é formado ainda por Renata Carvalho e por Vitor Camila eles conseguiram mostrar ali o companheirismo nesse momento nesse momento muito muito delicado até mesmo logo no começo dessa segunda parte se eu não me engano eles apresentam ali uma seis caixas de medicamentos no qual é entregue para um dos personagens para esconder que só é necessário pegar para caso um dos três decida tirar a própria vida decida realmente se matar cansado mesmo de sofrer cansado mesmo de esperar e queira mesmo acabar ali com a própria vida então esconde ali seus medicamentos então a gente vê ali esse companheirismo nesses momentos difíceis e eles tentando ali manter esperança manter a calma se ajudar relaxar um ao outro manter ali até os momentos cômicos ácidos que estando como por exemplo a personagem ela diz que que a AIDS não vai matar eles basicamente isso sabe que nenhum tipo de vírus de AIDS vai matar eles e que é forte e que é poderosa sabe é um diálogo forte que mostra ali uma certa esperança por mais que tudo todas as circunstâncias sejam contrárias então é uma história muito sensível muito sincera sobre o início de um momento muito delicado na história na história mesmo no qual o grupo LGBTQIA+, passou e sofreu muito na época inclusive até devido ao próprio preconceito que foi foi passado todos os mitos em relação a própria AIDS e é um filme que conseguiu transparecer conseguiu mostrar isso toda essa delicadeza todo esse trabalho tanto no roteiro tanto na direção que manteu ali uma direção muito mais sobra muito mais controlada mantendo o principal que são as atuações que são os atores os personagens em completa evidência então o diretor manteve ali um movimento de câmera muito mais calculado muito mais calculado muito mais sóbro inclusive a direção utiliza ali algumas fotografias alguns formatos de 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 lentes diferenciadas então quando a gente acompanha ali pela lente principal de um filme de forma convencional filmado em filmado os três a gente acaba tendo ali uma lente a lente padrão de cinema e tudo mais não sei os termos técnicos das dentes da fotografia mas a gente vê ali o formato principal quando retrata os três mostra os três agora quando a gente vê o filme caseiro que é pelo que é feito pelo personagem Humberto já que o Humberto ele é um videomaker ele é ele é basicamente um 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 fotógrafo um 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 cineasta vamos dizer assim é e a gente acaba acompanhando ali a uma lente no estilo de vídeo caseiro no qual a gente acompanha o personagem Humberto segurando a gente acompanha ali basicamente pelos olhos do personagem Humberto já que ele está segurando ali a câmera e acaba acompanhando os outros personagens que aí é um bom trabalho ali para mostrar deixar sendo mais intimista para mostrar ali uma interação, então os personagens olham para a câmera, falam, dão um deboche, eles fazem ali algo cômico, fazem algumas brincadeiras, traz um pouco de descontração, também traz ali momentos bem sinceros, momentos bem tristes, então ele conseguiu trazer ali também nesses momentos com uma espécie de vídeo caseiro, bem gostosos também, de acompanhar uma boa direção, que também não deixou o filme completamente duro, bruto, ele mostrou ali uma delicadeza, umas nuances dos personagens, ele conseguiu trazer no próprio texto algumas nuances do personagem e com isso ele acabou também mostrando na própria direção, na própria fotografia, fazendo esses vídeos caseiros, trazendo esses vídeos caseiros, trazendo ainda mais a intimidade dos próprios personagens, então é uma boa direção, é um bom roteiro e é claro, as atuações elas são muito delicadas, muito sinceras, gostosas de acompanhar, então é um bom filme para vocês assistirem, Os Primeiros Soldados, filme de Rodrigo de Oliveira, está no Festival do Rio e eu não sei exatamente quando é que o filme vai estrear nos cinemas do Brasil e se vai estrear nos cinemas do Brasil, mas não percam essa oportunidade de assistir lá no Festival do Rio, aí no Festival do Rio, caso você for do Rio, e é claro, não esqueçam de curtir esse vídeo, dar aqui um joinha e também de assinar o canal e deixar aqui nos comentários se você assistiu esse filme e quais são os seus comentários sobre esse filme, Fico por aqui pessoal, até a próxima, tchau!